O cantor e compositor Diego de Melo está com um projeto novo intitulado Home, que tem como proposta levar ao público músicas para refletir. Nossa equipe foi conhecer essa iniciativa. É engraçado falar do projeto Home porque ele, primeiramente, era um projeto muito pessoal. E ele começou de uma forma que, tipo, eu tinha muito problema em falar muita coisa minha. E foi uma sugestão da minha psicóloga. Sempre fui músico, mas nunca tinha trabalhado nada meu. Sempre escrevi, mas nunca tive coragem de botar para frente. Aí foi uma sugestão da minha psicóloga. Ela disse, você já pensou em musicar? As coisas que você escreve, eu mostrava para ela, ela gostava também. Aí eu disse, já, mas nunca, assim, que meio que botei para frente, sabe? Aí num desses impulsos, antes do começo da pandemia, eu comecei a escrever, mostrei para o meu produtor. Aí ele disse, rapaz, você está muito bom. E eu queria que fosse uma coisa muito... Na verdade, ele é um projeto muito minimalista, sabe? É um projeto muito pessoal. Tudo que eu produzo dentro do projeto Home, ele é contando a história minha. É alguma parte da minha vida. A música em si facilitou um bocado, sabe? Eu sempre tive a música, a música sempre foi uma parada mais... Sempre foi muito pessoal para mim, sabe? Acho que é para muita gente aí, na verdade, né? Se você for parar para olhar estruturalmente tudo que a galera escreve, quem compõe, é um pedaço dele que está ali. E, querendo ou não, isso me ajudou um bocado, já porque eu já vinha de uma certa carreira musical, me ajudou bastante. E durante a pandemia, o lado bom disso tudo foi uma hora que eu consegui parar para me olhar de verdade, olhar no espelho, conseguir escrever muito mais. Mas a pandemia foi o start para isso. Foi a hora que eu parei, olhei e consegui juntar tudo aquilo que eu vivia com tudo aquilo que eu sou e abriu um leque de possibilidades aí dentro da música. A música Like Leaves foi lançada agora, dia 10, e é um projeto também do Home, um single. E ela é uma música também muito pessoal minha. Ela surgiu através de uma conversa que eu tive com um padre. e ele falava, tanto que a música Like Leaves fala, como as folhas, né? Porque o percurso natural de uma folha que cai de uma planta, é ela voar um pouquinho, só que uma hora ela cai e morre. E eu comparo isso com a vida da gente, sabe? Às vezes a gente vive a vida só nesse, ser levado pelo vento para qualquer canto, e a gente morre sem ter cumprido nenhuma função que a gente, na verdade, veio para cumprir. E eu tento trazer um pouquinho disso, tanto na letra dela, quanto no clipe. E eu tentei juntar isso, e Like Leaves é um projeto que foi feito com muito gosto, muito amor também, produção de Pablo Kubi também, também fiz parte dessa produção. E assim, para mim, é um dos meus show-dós. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre os meus projetos, o Instagram é o arroba home.dms H-O-M-E.D-M-S E dentro de todas as plataformas digitais vão estar os meus trabalhos. Também tem o meu canal no YouTube, e lá também estão meus trabalhos, meus clipes, entrevistas, tudo de um pouco, tudo que se mistura na minha música, está lá.